Essa música, só pra ela, tava acordando de manhã e aí, pô, vi uma imagem assim da minha ex deitada na cama, linda, maior luz nela, assim, sabe? Eu fiquei viajando naquela imagem, naquela serenidade e aí veio essa frase, que o sol ainda bota a cara na minha janela. E à noite eu sempre via isso também, quando a gente deitava assim, e a lua, pô, lindona, assim, às vezes aquela lua cheia aparecia, e eu escrevi essas duas frases. E aí um dia eu dei de cara com essa frase e aí comecei a desenvolver a música toda também, essa música também foi muito rápida, só pra ela, a música que vocês vão ouvir aí agora. Eu já namoro ela, e ela nem disse que sim, vai me chamar de nude, eu te chamo de benzinho. Talvez ela não saiba que eu tenho um lado bom, se ela der uma chance eu vou gostar o meu dom. É puro que é sincero e é bonito demais, vai ser minha garota e eu vou ser teu rapaz. E se ela der uma chance ela vai ver o que eu sei fazer, vou tratar ela tipo dama da TV, café na cama, Com massagem oriental, depois um mergulhinho bronzeando o visual. No estilo de tarde, só pra relaxar, deitada na minha cama a gente vai se aproveitar. Noite, a gente bebe aquele vinho, bota um diamante e fica ouvindo bem baixinho. Uh, só pra ela, o sol ainda bota a cara na minha janela. Uh, só pra ela, a lua ilumina a minha cama e o corpo dela. Talvez ela não baixa ainda tanto de mim, talvez ela não saiba o quanto que eu tô afim. Eu já namoro ela, ela nem disse que sim, vai me chamar de negra e eu te chamo de benzinho. Talvez ela não saiba que eu tenho um lado bom, se ela der uma chance eu vou mostrar o meu dom. É puro que é sincero e é bonito demais, vai ser minha garota e eu vou ser teu rapaz. Se ela der uma chance ela vai ver o que eu sei fazer, vou tratar ela tipo dama da TV, café na cama, Com a massagem oriental, depois o mergulhinho bronzeando o visual. Estilo de tarde, só pra relaxar, deitada na minha cama a gente vai se aproveitar. Noite, a gente bebe aquele vinho, bota um dijavan e fica ouvindo bem baixinho. Uh, só pra ela, o sol ainda bota a cara na minha janela. Lago, só pra ela, a lua ilumina a minha cama e o corpo dela. Lago, só pra ela.